A atividade, a sensação é o que tem discussão A sensação é o que tem a verdade O que tem o que está, ela não é boa visão O que tem o que falar, o que tem o que é verdade A primeira é devagarzinho, é só aprendizado, hein É assim, ó Céu 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 Primeiro dois Céu 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 Céu